Olá, minha gente! Estamos chegando ao final da caminhada do primeiro turno. Caminhei por toda Ribeirão Preto e encontrei pessoas, olhei nos olhos, ouvi queixas, demandas e angústias. Foi um processo riquíssimo, mas foi doloroso também. Há muita injustiça e sofrimento por aí. Exercitei diariamente a capacidade que todos temos de nos colocar no lugar do outro, de sentir o seu sofrimento, a sua dor, mas no meio de tudo, encontrei a esperança. Percebi que muitas vezes, para resolver problemas que parecem insuperáveis, basta ter compaixão, basta um apoio, um olhar, uma mão estendida. Quero ser prefeito de nossa cidade para resgatar a dimensão afetiva da política. Sem ódio, sem preconceito, sem discriminação. Enfim, convoco todos e todas, para juntos, humanizarmos Ribeirão Preto, fazer dela uma cidade em que caiba uma vida digna, a solidariedade, a justiça e o amor. Deixe-me cuidar de você.